Na profissão de músico, o que você mais gosta e o que você menos gosta? Qual foi a pior guitarra que você já tocou? E qual foi a guitarra mais confortável que você já tocou? Curso online? Vai rolar? Alguma dica específica pra canhotos que tocam como destro? Qual a minha profissão hoje? Eu tenho bloqueio pra começar a me gravar tocando. Alguma dica? O que eu posso fazer pra melhorar os legatos, pra soar mais fluido? Se eu já tive uma vibe de ser um guitarrista virtuoso tipo Malmsteen. Eu vou começar a dar aula semana que vem. Algum conselho? Quais são as minhas principais referências na guitarra ao longo do tempo e atualmente? Como manter uma rotina na guitarra mesmo quando os dias são muito corridos? Essas são perguntas que vocês me deixaram ou na comunidade do Apoia-se ou no Instagram. E vamos responder. O Igor Jimenez pergunta, na profissão de músico, o que você mais gosta e o que você menos gosta? Eu gosto especialmente do lado criativo. Do lado da expressão artística, da criação em si. Da ideia de que a gente tá falando de inventar sons profissionalmente. E eu gosto, claro, dos efeitos que isso gera nas pessoas que se identificam com a música que eu faço. Eu não gosto do quanto que é complicado fazer com que isso seja financeiramente viável. E também não gosto da expectativa mais atual de que música tem que ser grátis. Ou de um jeito de pensar que insinua que gostar do que se faz já é recompensa suficiente. E que, portanto, não é preciso se preocupar em pagar músicos bem. O Arthur pergunta qual foi a pior guitarra que eu já toquei. Provavelmente a minha primeira guitarra, uma tonante com mini trastes de latão. E um braço tão ignorante que parecia que eu tava segurando na beirada de uma mesa. Mas na época eu não tinha nenhuma referência, então eu nem reclamava. O Diego Dias pergunta qual a guitarra mais confortável que eu já toquei. Essa é mais difícil de responder, mas talvez tenha sido uma Music Man Look. Que eu toquei bem rapidinho há vários anos. Mas eu me lembro de adorar o shape do braço e do corpo também. A ergonomia geral. E foi só do visual que eu não gostei tanto. Mas, bom, isso é outra história. O Leandro pergunta se eu teria alguma recomendação de pedal de reverb ou de ambiência. E quer saber se existe algum que eu admiro até a faixa de mil reais. Tenho sim. É o Space Gazer, da Veloury Effects. Que é um dos meus favoritos e tem delays e reverbs ótimos aqui. O Moon Gazer é o irmão dele. Também é uma ótima opção. E eu já fiz vídeos sobre ambos. Se você quiser dar uma olhada. Ele também pergunta se eu pretendo lançar um curso online. E o Gargonspell fez a mesma pergunta. Sim, eu tô atualmente trabalhando em um mini curso. Em que eu ensino como criar e produzir suas próprias músicas em uma abordagem bem direta. Nele eu dou dicas práticas de como desenvolver ideias musicais. Como pensar em arranjos. Como gravar. Com base no meu próprio processo criativo. Assim que estiver pronto, eu propagandearei bastante aqui no canal e nas minhas redes sociais. E os apoiadores do canal, lá do Apoia-se, claro, vão ter desconto. Se você quiser me apoiar também pelo módico valor de duas palhetas e meia por mês. Eu deixo o link na descrição. O Celso Augusto, do Apoia-se, me pergunta se eu posso falar um pouco sobre a minha dissertação de mestrado. Como foi o processo de levantamento do problema de pesquisa. O percurso da pesquisa, defesa, etc. Essa foi uma pesquisa centrada em identificar características identitárias do rock alternativo de Goiânia. Que é a minha cidade, num recorte temporal de cinco anos, baseada em estudos de caso. E eu, por ser um participante dessa cena, fiquei curioso por saber qual a razão por trás de tanto volume de bandas desse tipo por aqui. Especialmente naquela época. Eu também quis investigar quais possíveis motivos pra haver tão pouca intersecção aparente entre esse tipo de música, esse tipo de rock e a cultura tradicional daqui. O porquê do predomínio do inglês nas letras. Porquê a proximidade estilística com bandas estadunidenses e o distanciamento estilístico das bandas brasileiras de rock. Daí eu fiz um levantamento histórico, entrevistei músicos, produtores culturais, transcrevi e analisei músicas, letras, esse tipo de coisa. E eu apresentei a dissertação em 2016, então já faz um tempinho. O Paulo diz, alguma dica específica pra canhotos que tocam como destro? Teve alguma dificuldade com isso? E o Vanderlei Monfardini faz basicamente a mesma pergunta. Ele fala, você disse que é canhoto, mas toca como destro. Eu também sou assim, mas sempre fico encucado. Tá certo? Eu tenho a suspeita de que se a gente tocasse com a guitarra invertida, a gente ganharia algumas facilidades, mas ganharia outras dificuldades também. Nós seríamos provavelmente músicos diferentes, mas eu não sei se melhores. Talvez isso fizesse mais diferença em estilos mais extremos de música. Porque pode ser que o controle dos movimentos da palhetada sejam mais complexos do que aqueles da mão da escala. Falando por mim, se eu precisasse de muita velocidade de palhetada, por exemplo, ou de dedos, se eu toco mais com os dedos, Eu provavelmente perceberia alguma desvantagem clara. Por outro lado, a gente toca com as duas mãos, e boa técnica é tipicamente balizada pela sincronia entre mão esquerda e direita, então tem isso. Por outro lado, ainda precisar de um instrumento invertido parece ser problemático. São mais difíceis de encontrar, ainda mais se for uma coisa bem específica. E pegar uma guitarra tradicional e tocar o contrário sem inverter as cordas gera outras questões técnicas. Além de que, em termos práticos, deve dificultar a vida de quem quer dar aula. Porque, nesse caso, o professor e aluno não têm a mesma experiência com o instrumento. E é, inclusive, mais difícil para o aluno se espelhar no professor ou professora que toca de cabeça para baixo. Honestamente, eu não me sinto prejudicado por ser canhoto e tocar sem inverter a guitarra. E eu provavelmente também não me sentiria prejudicado se eu tivesse invertido. Porque tem vantagens e desvantagens nas duas situações e bola para frente. Se ajudar a diminuir as incertezas, o Pepeo Gomes e o Kiko Loureiro são canhotos e tocam sem inverter a guitarra. Assim como o Steve Morse, o Mark Knoppler, o Sean Lane, o Gary Moore. Já o Eric Gales toca invertido e nem é canhoto. Então, tem tudo isso e todos eles são ótimos. O Lucas diz, Tenho bloqueio para começar a me gravar tocando. Alguma dica? Tenho. Não se obrigue a gravar de início aquilo que está no limite das suas capacidades. Comece pelo que é super fácil. Se o botão de hack acrescenta dificuldade, reduz a dificuldade em outro aspecto. Até que você acumule experiências positivas suficientes com gravações para que o botão de hack deixe de ser um incômodo. Pelo menos um incômodo tão grande. Ou você pode tentar uma estratégia como essa. Seu compromisso é gravar só 10 segundos. Tudo que passar de 10 segundos é lucro. Se você chegar aos 10 segundos, você cumpriu o seu objetivo. Encurte o tamanho da tarefa e a sensação de dificuldade também vai diminuir. Se colocar uma imposição dessa de gravar só 10 segundos, é um problema bem mais resolvível do que gravar uma música inteira. E depois 15 segundos. E depois 20 segundos, etc. Aí você vai aumentando a dificuldade à medida em que você vai se tornando mais tolerante ao desconforto. O Du Martins pergunta por que usar ampli 2 de 12 ou 4 de 12 no palco ao vivo se só se microfona um falante. Bom, às vezes se microfona mais de um falante. Mas a questão é que para quem toca, o som de palco também é importante. E impacta diretamente na qualidade da performance. O falante microfonado é o som que o público ouve nos PAs. Mas eu, pessoalmente, ao vivo, sempre que possível, eu prefiro ouvir a minha guitarra pelo amplificador e não pelos monitores de retorno. E alguns tipos de som de guitarra pedem mais falantes. E por isso as pessoas levam esses falantes a mais para o palco. O Fernando Alaqueja pergunta qual fãs você tem usado ultimamente. A tua resposta pode influenciar bastante no meu som. Os dois que eu mais uso são o Pico Man, da Winter Labs, e um precursor do 127 Synth, da Caxalote, que eu tenho aqui nesse pedal, que foi um presente maravilhoso que eu ganhei de amigo secreto do Samir. Aliás, eu fui esses dias à Brasília visitar o pessoal da Caxalote, e foi ótimo ver esse pessoal pela primeira vez pessoalmente. E nisso eu toquei o 127 pela primeira vez, e ele ficou terrivelmente ótimo. A gente filmou um monte de coisa nesse dia, e logo eu posto aqui no canal. O Paulo Rocha pergunta qual sua profissão hoje? Eu sou guitarrista, o que significa que eu faço coisas variadas com a guitarra. Eu dou aulas, eu faço demonstração de equipamento, gravo guitarras para músicas de outras pessoas. Inclusive saiu ontem um single da Triggs, em que eu fiz os arranjos de guitarra, gravei as guitarras e até participei do clipe. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem quiser assistir. E aliás, se vocês quiserem que eu grave guitarras nas músicas de vocês, é só me chamar. Mas para além disso, eu trabalho paralelamente com produção de vídeos fora do campo da música. Eu escrevo e reviso roteiros, eu gravo narrações, eu edito vídeos, o que acaba correspondendo de um certo jeito à vida de um músico normal, que acaba se dedicando a várias atividades dentro de um certo espectro de habilidades para fazer disso tudo, da soma disso tudo, a renda do mês. O meu amigo Vaham me pergunta o que ele pode fazer para melhorar os legatos para soar mais fluido. Uma possível causa para a falta de fluidez nos ligados, que inclusive é muito comum, é excesso de força na mão esquerda, o que enrijece os movimentos. Especialmente nos ligados ascendentes, uma abordagem que pode ser mais eficiente é manter a mão relativamente leve e se concentrar na velocidade dos movimentos de cada dedo. Quanto mais rápido o movimento, mais energia se consegue transmitir à corda, o que é bem diferente de uma técnica que procura martelar as cordas com força para realizar os ligados. A ideia é transmitir a energia do movimento pela velocidade. E um efeito colateral positivo desse tipo de abordagem é que assim também é mais fácil manter os dedos próximos à escala e a nossa mira melhora. Exige um pouco de prática, mas é perfeitamente possível. Para os ligados descendentes, mantenha a leveza e retire cada dedo enquanto puxa a corda. O Pedro Turt pergunta se eu já tive uma vibe de ser um guitarrista virtuoso como Malmsteen. Já, mas passou. Embora menos como Malmsteen, que eu nunca curti tanto, mas mais como Satriani ou Paul Gilbert e alguns outros. Mas o meu gosto foi mudando e foi deixando de incluir música tão centrada na guitarra, que de fato me atraía mais pelo deslumbramento com as habilidades desses guitarristas do que com as composições. O Steve Vai, para mim, aliás, é a exceção nesse grupo. Eu gosto bem mais das composições dele, ele parece mais caprichoso nesse sentido. Para mim, é só uma opinião, não é um fato. O Marcos pergunta se eu tenho alguma dica sobre usar slide. Eu fiz um vídeo, Marcos, mais para os primórdios desse canal, justamente com dicas sobre slide que podem ser úteis. Dá uma olhada. O Mr. Bauerfeld diz, Salve, Pedro, vou começar a dar aula semana que vem. Algum conselho? Sim, especialmente considerando alunos adultos, leve em conta as vivências e o conhecimento que essas pessoas já têm e trazem as aulas. Todo mundo vem de algum lugar, todo mundo traz uma história, e é bom se interar disso. Então procure, tanto quanto possível, conectar o que você tem para ensinar àquilo que já faz parte da vida da pessoa. Não só parte do conhecimento intelectual ou técnico, que os alunos já trazem, mas de outros aspectos mais contextuais das vidas deles também. O aluno é, afinal, uma pessoa e não uma tarefa a se cumprir. Procure o que existe em comum entre professor, assunto e alunos. Ensinar é uma atividade de sensibilidade, e você vai ter mais chances de criar uma experiência de aprendizado mais forte se você identificar e criar essas conexões. Se você leva o assunto ao contexto das pessoas, à vida delas. Em outras palavras, não imagine que alunos são recipientes vazios que um professor precisa preencher com conhecimento. Isso seria falar de cima para baixo e é uma postura antiquada. Ser professor é uma posição circunstancial. Se o assunto da aula fosse outro, nós é que seríamos os alunos, e eles os professores, e é bom lembrar disso. Outra coisa, ensine com o objetivo de fazer com que, tão cedo quanto possível, o aluno, a aluna, não precise mais de aulas. Ensine para emancipar. Ensine os alunos a identificarem as próprias dificuldades e a desenvolverem as próprias soluções. Os auxilie no processo, dê todo o suporte, mas faça o melhor que você puder para conduzi-los a essa independência. Outra coisa ainda, é comum que as pessoas se sintam inseguras em situação de aula. Então também é parte desse trabalho, é o que me parece, estimular nos alunos a sensação de que eles são capazes de aprender. E isso pode ser feito com palavras de encorajamento, mas é ainda melhor quando você os conduz a uma situação em que a sensação aparece em decorrência do próprio processo. Se está difícil para os alunos, simplifique. Se continua difícil, simplifique mais ainda ou simplifique de outro jeito. Aprendizado grande ou pequeno, o tamanho importa menos. O importante é saber que se dê um passo adiante. Bom, o Diego Giesel me pergunta qual o meu disco preferido do Radiohead. Um assunto completamente diferente. E de resposta super simples, é um empate entre o Kid A e o OK Computer. O Gabilgas me pergunta quais são as minhas principais referências na guitarra, ao longo do tempo e atualmente. O Walter Vilaça segue como a minha principal referência na guitarra atualmente. Já faz um tempinho, aliás. Também pelo trabalho com a Kassia Ehler ou com o Nando Reis, mas principalmente pelas gravações solo dele. Procurem o disco O Que Aro e as gravações ao vivo dessas músicas também. Foi, aliás, por essas músicas que eu o descobri ao vivo em um show tocando a um metro de mim. E nem faz tanto tempo assim. Foi coisa de poucos anos atrás. Mas dali pra frente, muita coisa mudou no meu jeito de tocar. E sabe quando você fica meio fanboy de alguém e passa a morrer de vergonha de puxar assunto com a pessoa? Sou eu com o Walter. Apesar dele ser super gente boa, ser super acessível, e de eu, inclusive, já ter feito duas aulas de guitarra com ele. Mas, é, timidez. Acontece. E nem é só com ele, tem mais gente também. Mas, enfim, uma hora eu supero isso e eu vou lá na casa dele pra fazer mais uma aula, pra gravar um vídeo, quem sabe, seria super legal. Né, mas... Planos pro futuro. Além do Walter, o Michael Landau é uma referência forte pra mim também. Já faz tempo, principalmente por um disco que ele gravou chamado Organic Instrumentals. E mais, atualmente eu ando acompanhando quase tudo que a Ella Feingold posta, por conta da pegada rítmica que ela tem, que meio que reacendeu essa chama em mim de pensar mais em ritmo, pensar mais em groove. A Yasmin pergunta como manter uma rotina na guitarra, mesmo sendo normalmente muito corrida. Pra mim, é a mesma estratégia de manter uma rotina de exercícios físicos. Faça tão cedo no dia quanto puder. Se puder ser a primeira coisa do dia, melhor ainda. Porque deixar pra depois é receita pra se soterrar com outras demandas, e no final acabar não fazendo nada daquilo. Que sejam 15 minutos, acorda, toma um café, ou dois e... Começa. Pelo menos é o que costuma funcionar melhor pra mim. Enfim, se eu não respondi sua pergunta, eu espero poder responder mais pra frente. Se você quer assistir mais vídeos assim, esse aqui pode ser uma boa ideia pra assistir em seguida, tá bom? Então até lá. Tchau.